Foi confirmado o Gart of Bambam oficial para Android. Então, se liga só, alguns dias atrás eu tinha gravado, mostrando para vocês aí uma votação que os criadores do Gart of Bambam tinham feito lá no Twitter, beleza? Eles perguntaram se os criadores queriam a versão mobile oficial. E é claro que a votação deu que sim. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui que eles confirmaram algumas novas postagens que eles fizeram lá, beleza? Na rede social oficial deles do Twitter. Ó, aqui a gente descendo aqui, ó, se liga só o que eles postaram aqui, ó. Uma das primeiras postagens que eu vou mostrar para vocês, a mais recente que eles fizeram aqui, beleza? Aqui eles perguntam aqui, ó, qual o sistema que você usa? Tem o iOS e também tem o Android. Aqui o Android está 63%, o iOS é 36%. Será, vocês acham aí, será que eles fez essa postagem aqui perguntando isso daqui para ver qual dispositivo ele vai lançar primeiro? Porque se for pela votação aqui, ó, o que vai ganhar aqui é o Android. Então, pode ser que quando sair, quando sair o Gart of Bambam oficial para celular, primeiro ele vai vir na plataforma Android, beleza? Então, essa postagem aqui eles fizeram tem 17 horas, beleza? Se a gente descer aqui, ó, tem a postagem aqui, ó, que eles fizeram aqui, ó. O Gart of Bambam oficial para mobile está chegando, beleza? Esse daqui foi dia 23. Dia 23 eles confirmaram que vai vir o oficial, o Gart of Bambam oficial, mas não falaram a data ainda. E aqui em cima eles fizeram a postagem aqui perguntando qual é o sistema que a gente usa, beleza? Então, comenta aí, qual o dispositivo que vocês acham que vai vir primeiro, o Android ou o iOS? E se os dois vai vir de uma vez só, beleza? E quando que vocês acham que vai ser lançado esse Gart of Bambam oficial para celular? E se vai ser antes ou depois do episódio 2 oficial? É nóis e fui, valeu!